Música Olá, eu sou o Frederico Porto, médico-psiquiatra e neutrólogo e hoje nós vamos falar sobre um estudo extremamente interessante que li recentemente. Os pesquisadores se perguntavam qual que era o tipo de pessoa que tinha mais recaídas em mudanças de hábitos. Por exemplo, para de fumar, mas volta a fumar. Então eles aplicaram um teste de autocontrole para a pessoa avaliar quanto que ela se considerava sobre o controle do seu jeito de ser, dos seus pensamentos, das suas emoções. Então tinha dois grupos no final, pessoas que se consideravam com grande habilidade de autocontrole e outras nem tanto. Então eles, após essa divisão, eles propuseram o seguinte, todos eram fumantes, Então o desafio era o seguinte, as tarefas por dinheiro. Se você fosse capaz de ficar com o cigarro sem acender na boca, você ganhava um valor. Se você deixasse o cigarro na mesa sem acender, outro valor. Se você deixasse o cigarro sem acender, mas a vários metros de você, outro valor. Ou seja, quanto maior a tentação, mais dinheiro eles ganhariam. Aí eles mostraram que aquelas pessoas que se consideravam com mais autocontrole, eram as que mais arriscavam colocar o cigarro na boca. E se você acompanhasse aquelas pessoas no futuro, elas que tinham mais recaídas. Ou seja, a arrogância de que deixa comigo que eu dou conta da tentação, era um fator importantíssimo para a recaída. Portanto, todas as vezes que você mudar um hábito, se vier uma vozinha na sua cabeça, Ah, vai lá, pode chegar perto da tentação, do cigarro, da gordura, do doce, que você agora dá conta. Não caia nesse conto do vigário. Considere sempre que mudar um hábito é muito difícil e que você deve preservar, ser humilde e reconhecer os seus limites. Pense nisso, coloque em prática e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto